Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando sobre essa atualização do William Martins Postada pelo atleta hoje mais cedo lá no seu Instagram Rapaziada, esse off do William tá rendendo hein Imaginem o tamanho que ele vai ficar no final do off-season Sobre os comandos do coach Shad Nichols Ele que deve estender esse off por mais alguns meses E a meta vai ser bater 160 quilos Um peso realmente insano Mas considerando a genética do William Martins Não dá para duvidar que ele consiga esse feito incrível Já comentem aí as suas opiniões sobre o shape do William Martins E as suas expectativas para ele em 2023 Mudando de assunto e agora falando sobre o Felipe Franco Quem nos acompanha lá no Instagram viu que hoje mais cedo nós fizemos esse post por lá Mostrando que o Franco admitiu que aquele supino com halteres de 100 quilos foi realmente fake Em recente participação no podcast Inteligência RTDA O Franco foi questionado se ele estava tretado com o Gorgonoide Porque o Gorgo fez um vídeo expondo que os pesos eram falsos Aí o Franco diz que não tem treta nenhuma E confirma que realmente os pesos eram falsos E que a ideia foi do videomaker da Groof E que ele avisou que poderia ser uma má ideia Porque a galera iria perceber Porém, mesmo assim eles fizeram Mas enfim rapaziada Chegou ao ponto que a Groof até excluiu o vídeo em questão Porque o Franco e o Fábio Giga Estavam sofrendo críticas por causa daquilo Enfim, muita gente já sabia que o peso era fake Mas agora foi dito diretamente da boca do Felipe Franco Agora indo para a categoria Classic Physique Vamos falar sobre Sebum e Ramon Mais especificamente de uma postagem que o Sebum fez recentemente no seu Instagram Utilizando fotos do seu confronto com o Ramon E exaltando o duelo entre eles E também a categoria Classic Physique no geral Essa postagem do Sebum bugou a internet Afinal, o Sebum é um cara com milhões de fãs E aí juntou com a galera do Brasil Que é fã do Ramon E a postagem teve um engajamento brutal Até a gravação desse vídeo Em duas horas de postagem aí né Já tinha passado de um milhão de curtidas E já tinha passado de nove mil comentários Na legenda, o Sebum disse o seguinte Abre aspas Grato por essas batalhas no palco E pelos relacionamentos que elas levam fora do palco É difícil colocar em palavras A conexão que você pode ter com alguém Que você mal conhece Além do fato de você estar perseguindo o mesmo sonho E colocando cada grama do seu ser para realizá-lo A Classic Physique é uma divisão muito competitiva Que eu sou honrado em fazer parte Um grupo de cavaleiros motivando uns aos outros Para serem o melhor que podem ser Fecha aspas Rapaziada, além dessa baita legenda O Sebum ainda deixou um comentário ali na sua própria postagem Com um dinossaurinho E também repostou em seu story a postagem Marcando o arroba do Ramon É rapaziada, é difícil não gostar do Sebum Fala a verdade O Ramon respondeu o Sebum nos comentários Dizendo Sim irmão E obrigado por isso Muito honrado por batalhar com você Obrigado pela inspiração e motivação Que legal estar vendo isso né rapaziada Enfim Já comentei aí quais são suas expectativas Para o próximo duelo Entre o Ramon Dini e o Sebum no Olimpia de 2023 Será que veremos uma batalha tão intensa Como foi em 2022? Acham que o Ramon vai conseguir alcançar o Sebum Ou o Sebum será o campeão novamente? Comentem as suas expectativas sobre isso E bora para o próximo tema Mudando de assunto E agora para finalizar esse vídeo de hoje Vamos falar sobre o Marcelo Horce Ele que ontem fez um treinão de peitoral com o Ramon No canal da Max Titânio E o Horce voltou a harmonizar rapaziada Após um período aí de mais de um mês Fazendo uma TPC sem tomar nada Que foi um pedido do seu coach Milo Sarcevi né Nesse período de TPC né O Ramon estava conseguindo treinar Com as cargas mais altas que o Horce E agora que o Horce está on novamente Ele assustou o Ramon Com a sua força né Que já está subindo muito rapidamente O Ramon comentou isso no vídeo Deem só uma olhada Tão forte cara Tão forte né Sabia que esse dia ia chegar É Ai pai Antes você estava aqui assim Aí você começou a atunar né Agora você disse? É Só que eu já previ isso até antes de eu falar para o Maron Quando eu começava eu me fudei Agora você está forte Agora você está forte Foram só três dias Calma Foram só três dias Três semanas vai estar interessante Nossa É amigos O Horce está apenas em começo de off-season E veremos ele evoluir demais daqui para frente Com os comandos do Milos O Horce já comentou algumas vezes em outros vídeos E em suas redes sociais Que nunca fez um off-season pesado de fato Que durasse vários meses Isso porque anteriormente O Horce seguiu a filosofia de seis meses focado no esporte E seis meses focado na sua vida empresarial Então Ele nunca foi um cara 100% focado no bodybuild E isso mudou a partir de agora O Horce e a sua família Estão muito estabilizados financeiramente falando E agora o cavalo está 100% no game Ele deve competir agora apenas no segundo semestre Em sua estreia na liga profissional E com certeza vai ser algo interessante de se ver Mas e aí rapaziada Quais são as suas expectativas sobre o Horce? Acham que ele vai tornar Acham que ele pode se tornar um dos melhores opens do Brasil? Acham que ele pode alcançar o nível do Brandão no futuro? Comentem aí Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre estarem recebendo os nossos próximos vídeos E comentem aí também Suas críticas, sugestões E é claro As suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada Um forte abraço a todos vocês Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau